Olá, tudo bem? Espaço aberto para as informações da polícia, os fatos que marcam o dia a dia de Andradas e região são destaques a partir de agora aqui na Lente da Verdade, a sua querida ANTV. Olha, atenção, uma jovem de 19 anos é vítima de estelionato em Poços de Caldas, o fato foi registrado na última terça-feira. Esta jovem de 19 anos procurou a polícia militar e relatou que foi enganada depois que tentou alugar uma casa através de uma rede social. De acordo com o boletim de ocorrência, os autores ofereceram um imóvel no bairro Parque Pinheiros em Poços de Caldas. Para concretizar a locação, a vítima depositou R$ 800 em uma conta da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, tomou conhecimento de que os autores não eram proprietários e sim antigos inquilinos do imóvel. Mas que picaretagem, hein? Foi feito o registro da ocorrência e agora o fato está sendo apurado pela polícia. Mas não é possível, é isso aí mesmo a notícia, ô João Rafael? Ah, não é possível. Estou desacreditando. Até isso, o cara era inquilino... Deixa eu entender a história aí. O cara era inquilino da casa, aliás, ex-inquilino. Ele postou na rede social para alugar a casa que não era dele, é isso mesmo? E a mulher, a jovem no Facebook, acreditou, foi lá, ainda depositou R$ 800 adiantado para o cara, acreditando que estava alugando o imóvel? Gente, pelo amor de Deus, duas coisas aí. Primeiro, você não deve ter que tomar muito cuidado com rede social. Hoje, rede social... Eu fiquei preocupado. Saiu uma matéria no portal UOL dizendo que a principal fonte de informação do brasileiro está sendo o WhatsApp. Eu fiquei preocupado porque o WhatsApp é a principal fonte de mentira. O cara se esconde atrás de WhatsApp, de Facebook, o WhatsApp, o cara é valentão, bonitão, o cara é machão. Na hora que você encontra, não vem para o pau. Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado com rede social. Principalmente a questão de compras, né? Alugar, comprar coisas por rede social. Primeiro, antes de você concretizar, nesse caso dessa jovem aí, concretizar a locação do imóvel, primeiro, tinha que ter um contrato, né? Se não é um contrato, você ia ver o imóvel. Pelo jeito, nem foi ver o imóvel, né? Porque o cara nem era dono, era ex-inquilino. Fica aí o alerta, toma cuidado. Olha, quatro menores foram detidos por tráfico de drogas no bairro Vila Rica. Segundo as informações, isso foi imposto de cauda. Segundo consta, a polícia militar foi acionada a comparecer no bairro Vila Rica para atender uma denúncia de tráfico de drogas. Quatro menores foram encontrados no local e com eles havia uma bucha de maconha. Nas proximidades da abordagem, inclusive, a polícia fez o uso de um cão farejador. O cão Atena localizou na fresta de um muro 104 pedras de craque. Os menores infratores foram apreendidos, levados até a UPA para atendimento e, posteriormente, levados até a delegacia de polícia, inclusive, o todo material apreendido. Certamente, os menores foram ouvidos, como preconiza a legislação, liberados sob responsabilidade dos pais. É por isso que a cada dia que passa, aumenta a criminalidade. Aumenta porque temos leis absurdas que dão brecha para cada dia mais fomentar esta bandidagem. Essa é a grande realidade. Ou eu estou falando bobagem? Ou eu estou falando bobagem? A polícia trabalha duro, eu acompanho o trabalho da polícia há mais de 17 anos, a polícia trabalha duro, muitas das vezes passa a madrugada inteira fazendo flagrante, leva o indivíduo para cá, leva para lá, e o cara, muitas das vezes, é solto, chega na cidade de origem, primeiro do que a polícia. É, muitas das vezes vai tomar café na cadeia e já janta em casa, ou quando janta na cadeia toma café em casa. Isso é realmente um absurdo. Olha, durante o patrulhamento em Andradas, pelo bairro 7 de setembro, policiais militares visualizaram um jovem de 29 anos em atitudes suspeitas. Ele demonstrava nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial. Aquilo que eu sempre falo, né? Quem não deve, não teme. Então quando o cara, como diz a minha avó, né? Você já conhece o indivíduo pela feição, né? Feição, é. O cara já fica nervoso. Bom, ficou nervoso, demonstrou aí nervosismo, os policiais deram voz de ordem de parada ao autor, que não obedeceu e saiu jogando objetos que ele retirava do bolso no chão. Ele foi acompanhado, foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo, inclusive o uso de algemas, ele disse à polícia que portava o equivalente a 5 reais de maconha, é isso mesmo? 5 reais de maconha e que seria essa droga para consumo próprio. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, ele assumiu o compromisso de comparecer em juízo assim que solicitado, foi liberado. Olha, é o seguinte, a Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal, tem intensificado as fiscalizações de trânsito e faz a abordagem de diversos veículos. Na rua Delfim Moreira foram registradas diversas irregularidades, como falta de licenciamento e falta de habilitação, em desacordo com, em vários outros requisitos, em desacordo com a legislação. Os veículos foram apreendidos e removidos a um pátio credenciado. Trabalho, eu quero enaltecer aqui o trabalho da Guarda Municipal, que é importante. Agora, tem gente que fala assim, peraí, mas a polícia só serve para multar, a polícia só serve para multar, a guarda municipal para multar, para... Não. Mas não, é claro que o cara, o chefe, você está com o documento atrasado, sem habilitação primeiro, deixa o carro em casa. É claro que se a polícia se deparar com uma situação como essa fora da lei, ela tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Não adianta chorar. Entendeu? A lei está aí para isso. Agora, tem gente que está com o documento irregular, está sem habilitação e ainda quer ter razão, como diz um amigo meu, daí nós não aguentamos. Homem é preso suspeito de cometer roubos na região de Pouso Alegre. Segundo as informações, um homem, um homem de... O que é? Essa aí não é para hoje? Ah, tá. O João Rafael tinha corrido o trem aqui, né? Tá. Ah, então acabou? Acabou o tempo? Então, beleza. Olha, quero agradecer o carinho da sua audiência. Estaremos de volta e essa notícia vai ficar para amanhã. Então tá bom. Amanhã, então, vou falar sobre esse caso, desse homem preso, posso cometer roubos na região de Pouso Alegre. Não perca o programa de amanhã. Gente, um abraço para vocês e até amanhã. Até lá.